Olá, pessoal! Vamos cantar uma musiquinha? Nunca mais eu cantei uma musiquinha para vocês, vamos lá? Olá, olá! Eu já cheguei e vim trazendo boa tarde para vocês. Solta um beijinho, bem molhadinho. Para você, para você, meu amiguinho. Bom dia ou boa tarde! Dependendo da hora que você estiver cantando essa música, aí você faz aquela saudação bem maravilhosa, né? Para dar aquele bom dia, para iniciar bem o seu momento de aprendizado, tá certo? Então, como a Pró fala sempre, ó, disposição, arruma o seu cantinho de estudo. Se estiver com aquela preguicinha, que é normal, às vezes a Pró também levanta com a preguicinha. É normal, viu? Todo ser humano passa por isso. Mas se você estiver com essa preguicinha agora, ó, joga fora e fala, ó, a preguicinha vai embora, para você poder aprender tudinho, tá certo? Então, vamos lá? A gente vai começar com a leitura de leite. Então, prepara aí um cantinho bem gostoso e confortável para você ouvir a história. Pode pegar um travesseiro, seu bichinho de pelúcia, se aquetar aí, ó, se aconchegar aí no sofá, no cantinho, na esteira, no chão, onde você se sentir mais confortável, tá bom? Então, vamos lá? A história de hoje é a sabiá que não sabia voar. Vocês sabem o que é um sabiá? É um pássaro, é uma ave. E nessa história, ela não sabia voar. O que será que acontece com esse sabiá, então? Um pássaro que não sabe voar. E vamos ver o que é que vai acontecer? Vamos lá. A sabiá que não sabia voar. Deixa eu falar o nome do autor, né? Que a Pró não falou. O texto, né? O livro foi escrito por Alex Monteiro. E quem ilustrou foi Hudson Duarte, tá certo? Certa manhã, de chuva fina e vento forte, o vento soprava e as árvores alegres dançavam. Foi neste dia, na Rua das Pedras Coloridas, que Nico encontrou a pequena sabiá dita, que muito chorava, pois perdida estava. Vendo isto, Nico começou a procurar seu ninho, mas não o encontrou. Então, tirou sua camisa, enrolou a sabiá e a colocou junto aos seus livros na sacola. Quando a casa, todo molhado, chegou para sua mãe, Ana, a história contou. E com muita pena de dita, Dona Ana ficou. E com bastante carinho, uma casinha para ela preparou. A casinha era uma caixa de sapato toda enfeitada, com portas e janelas engraçadas. Tinha rede com varanda, comida saborosa, água gostosa. E quando Tonico, para a escola, saía, bom dia para a dita, dizia. E sozinha na janela de sua casinha, dita ficava a ensaiar uma canção para o seu amigo um dia ela cantar. Quando da escola chegava, Tonico com ela conversava sobre as coisas da rua que sempre encontrava. E dita, muito encantada, ficava com as histórias que Tonico contava. Mas dita não sabia voar. Mesmo assim, sonhava com o céu e as aventuras que existem por lá. Certo dia, Tonico começou a ensinar dita voar. No fundo do quintal, perto das bananeiras e debaixo da goiabeira, um balanço ele criou e a dita seu tempo dedicou. E enquanto Tonico a balançava, os olhos ela fechava e ficava imaginando no céu estar voando. E quando suas asas ela batia, no chão logo caía. Vendo que sua amiga triste ficava, Tonico novas histórias lhe contava. Falava que o mar é azul da cor do céu, que por lá os peixes vivem a voar e os pássaros sabem nadar. E que o sol no final da tarde esconde-se no mar, brincando de pega-pega com a lua que sempre passa por lá. E foi uma vez, com mais mil outras vezes, que Tonico ensinou dita a voar. Balançando alto, baixo, devagar e muitas vezes sem parar, dita do balanço um dia saiu a voar. E voando foi beijar o sol, tocar a lua e conhecer o mar azul da cor do céu. Lá com os peixes no céu, voou no mar com os pássaros, nadou e para sua caixa de sapato, dita nunca mais voltou. Sem a presença de dita, Tonico triste começou a ficar. No balanço do quintal, toda a tarde se sentava, esperando a amiga que não voltava. De tanto demorar, seu coração se cansou de esperar e para sua casa, Tonico foi a chorar. E quando adormeceu, a sábia dita na janela apareceu e a canção que com amor preparara para Tonico, ela cantou. Menino, que ama, que cuida de mim, vou ser sempre sua amiga, nunca se esqueça de mim. Menino, que me ama, para você eu vou cantar, vou ser sempre sua amiga e seu sono eu vou minar. Assim, todas as noites, enquanto Tonico dormia, a sábia dita em sua janela aparecia e para ele sua canção trazia. E Tonico, feliz, dormia sonhando com dita que no céu vivia. Olha aí os autores, gostaram, gente, dessa história, não é linda? Muita poesia essa história, né? E vocês viram que dita era uma sábia e no final ela ficou sábia, né? Porque ela aprendeu algo. Então toda vez que a gente aprende algo novo, a gente sai da nossa caixinha, a gente conhece novos mundos, novos lugares, novas pessoas, né? A gente não deixou de ser quem nós éramos, mas a gente, ó, se tornou melhor, né? E dita se tornou melhor, graças a Tonico, né, que ensinou ela a voar, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula, agora que a gente já fez a nossa leitura de leite. A própria trouxe muita poesia aí com o livro, não foi? Os autores muito poéticos, muito lindo. E agora a gente vai para as letras, para as palavras, que também, quando a gente arruma as palavras de uma forma, daquela forma assim bem redondinha, elas ficam com poesia, elas ficam com beleza. E lembram que a Pró falou que tudo aquilo, né, que tem uma beleza, que toca na gente, que nos emociona, tem uma poesia por trás? Pois é. A Pró falou até que no jogo de futebol tem poesia, né? A Pró, às vezes, vê aqueles programas de futebol, quando passa na televisão, que passa assim umas imagens de jogadores fazendo cada gol bonito, ali também tem poesia, né? E como a gente viu aqui na história, né, uma literatura infantil, uma literatura para adultos, também tem poesia. E a poesia, né, os autores, eles escrevem as palavras com sentido para tocar em nosso coração. Então, vamos para a nossa aula de número 24, que é uma aula de linguagens, tá certo? Então, para começar, né, aproveitando a história da Sabiá, que a gente percebeu, vocês notaram o que, a forma como o autor usou as palavras? Vocês perceberam que ele não contava a história de uma forma como a gente costuma ver nas histórias, né? Ele usou de rimas, né? Ele foi tentando rimar uma palavra com outra. E isso, né, é, além de ter poesia, né, tem a ver também com a rima, com as quadrinhas, né? E ele, esse autor, é um autor nordestino. E aqui no Nordeste, a gente tem a literatura de Cordel, né, que ajuda, né, o escritor nordestino a colocar muita poesia e muita rima em seus textos, né? Então, e esse tipo de texto, eles nos ajudam, ajudam vocês que estão aí no primeiro ano, ajudam vocês a lerem, sabia? Sabia que quando vocês, né, quando a PRO lá na escola, eu tenho certeza que lá na escola de vocês a PRO faz isso, de ensinar vocês uma música e escrever essa música no quadro, depois pedir pra você escrever aquela música. Aí você fala, ó, PRO, mas eu já sei. Mas é um exercício que a PRO faz pra você, né, escrever um texto que você sabe de cor, né? Porque você, é isso que vai te ajudar a escrever novas palavras, né? Não é você ficar escrevendo sempre a mesma coisa. Mas é você, ó, eu já conheço essa música. Por exemplo, aquela música da Baratinha, né? Ah, Barata, diz que tem sete saias de filó. Então, se você já conhece aquele texto, né, você vai tentar escrever ele, você vai tentar ler ele, e aí seu cérebro, ó, vai armazenando essas informações, e aí vai te ajudando na hora de você ler. E aí, vamos ver, vocês conhecem as quadrinhas? A PRO trouxe aqui, ó, algumas informações sobre ele. A quadrinha é um texto que tem a finalidade de divertir, de brincar, né, brincar com as palavras, de fazer algumas trollagens, né, que hoje tá na moda vocês falarem isso, de fazer algumas brincadeiras, né, algumas coisas engraçadas. Elas também são formadas por quatro versos, né? Então, como a gente vai ver daqui a pouco, elas têm quatro versos. Lembram da aula que a PRO falou do poema? A estrutura do poema, que ele é organizado em estrofes. Cada estrofe, né, é formada por versos, e os versos formam, né, vão formando o corpo do poema. Então, geralmente, as quadrinhas têm quatro versos. E aí, não é uma regra, mas na maioria das vezes, a última palavra do segundo e do quarto versos sempre rimam. Como assim, PRO, a palavra do segundo rima com a palavra do quarto verso? Eu vou mostrar agora pra vocês como é isso. Olha só. Vamos ver se tá tudo que foi dito lá. Então, assim, a quadrinha, né, ela vai divertir, ela vai brincar com as palavras, ela vai trazer uma poesia, né? Então, essa aqui eu vou ler pra vocês, ó. Como duas ondorinhas, numa tarde de verão, seremos sempre amigas, amigas do coração. Então, é um texto que nos diverte, né, que nos emociona. Então, ó, tá ok com o que a PRO falou aqui, ó, nesse outro slide. Vamos ver se ela é formada por quatro versos? Bora contar? Os versos, ó. Um, o primeiro verso, segundo verso, terceiro e quarto verso. Então, ó, essa quadrinha aqui está, ó, de acordo com essas informações que a PRO colocou no slide anterior. E essa aqui agora, ó, a última palavra do segundo e do quarto verso sempre rimam. Que é isso aqui que a PRO sinalizou pra vocês, ó, isso aqui de vermelho. Então, aqui é o primeiro verso e esse aqui é o segundo. Então, o segundo verso vai rimar com o quarto verso. Certo? Poderia ser o contrário também. Poderia ser o primeiro rimando com o terceiro verso. Vamos ver quais são as palavras que estão rimando? Vamos ver aqui primeiro, ó, andorinhas. Será que está rimando com amigas? não rima, né? Mas verão. Verão rima com coração. E qual é o pedacinho dessas palavras que está rimando, ó? É o a, tio, ó. O am. Então, verão rima com coração. E essas palavras rimam com quais outras que terminam com am? Fala aí pra PRO. Palavras que terminam com am. Am, am, am. Verão, coração, ó. Mão, pão, feijão. Fala mais outras coisas aí. E vai falando. É. Deixa eu ver. Pensa aí. Coração já falou. Limão. João. Então, são palavras que, ó, tem a mesma rima. Certo? E aí, ó, a gente não usa as palavras só pra ler, né? Ali tá a palavra. Como duas andorinhas. Mas existia, né? Existe até hoje, porque ele tá em nossas memórias toda a PRO. Toda a PRO conhece esse senhorzinho barbudo. O que ele falava? Que a leitura de mundo vem antes da leitura, ó, da palavra. Quem disse isso foi Paulo Freire, ó. E aí, o que ele quis dizer com isso? Que a gente, né, todo mundo aqui conhece ler o mundo antes de ler o que tá no papel. E isso é verdade, né? Então, a criança que tá lá brincando no seu quintal, que tá lá explorando, mexendo na terra, ela tá conhecendo muitas coisas ali, né? E aí, ela vai pra escola pra ela organizar tudo que ela tá aprendendo. Mas não é só na escola que a gente aprende as coisas da vida, né? É na própria vida. E a escola, ela organiza esses saberes. E aí, pensando nisso, aqui no texto fala, ó, como duas andorinhas numa tarde de verão. O que são andorinhas? Vocês sabem? Ó, a PRO colocou aqui uma imagem pra ajudar vocês. Andorinhas é um tipo de pássaro, né? É uma ave. A ave, assim como a ave lá da história da Sabiá, né? Sabiá é um tipo de ave. E andorinha também é um tipo de ave. Olha como ela é linda. É uma andorinha, certo? Ó. E o que são, né? A PRO já falou o que são andorinhas. É um tipo de ave. Olha como ela é linda. Né? Muito graciosa. Lembrando que, né? Vocês viram que Tonico, ele cuidou da Sabiá. Ele ajudou ela, cuidou dela, né? Mas não é legal a gente manter esses animais presos em gaiolas, né? Por quê? Porque eles foram feitos pra viver livres, né? Sem estarem presos. Acho que ninguém aí gostaria de ficar, ó, trancadinho no lugar. A mesma coisa se aplica aos animais. Né? E as andorinhas amam isso. Viver livres. E aí eu tenho outra pergunta pra vocês. Por que nesta quadrinha é sugerido que seremos amigas como as andorinhas? Por que que ele fala isso, ó? Que a gente vai ser amigas, nós vamos ser amigas como as andorinhas. Vocês sabem por quê? Porque as andorinhas, né? Já ouviram quando alguém fala assim, ó, uma andorinha só não faz verão. porque elas gostam de andar juntas, em harmonia com outras, né? E, ó, andando juntas, lado a lado com suas amigas, com seus parceiros de voo. A mesma coisa que a quadrinha, essa quadrinha que a Proleu quis dizer, né? Que ao andarmos sempre juntas, né? Ao sermos amigas, nós seremos como as andorinhas. Olha que bonito que isso é poesia, né? As palavras, né? Tem esse poder de falar de coisas variadas. Outra pergunta que eu tenho pra vocês, ó. Você sabia que as andorinhas sempre vivem em grupos? Que foi o que a Pro falou aqui agora, né? Que uma andorinha só não faz verão. Tem que vir todo o coletivo de passarinhos pra formar um verão completo, né? E aí é tão bom quando a gente vive com amigos que cuidam, que gostam da gente, não é? Pois é. Vamos lá. Outra quadrinha que a Pro trouxe pra gente conhecer, né? E a gente investigar, porque no primeiro ano o que vocês, né? O que os alunos mais fazem é investigar o texto. A gente fica, ó, curioso, refletindo sobre o texto, sobre as palavras. E é esse exercício mesmo que a gente faz o tempo todo. Então, vou ler esse aqui, ó. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. Quem não sabe cantar verso é melhor ficar calado. Já ouviram essa? Pois é, ó. Perceberam? Nessa quadrinha tem rima? Tem rima. Essa quadrinha tem quatro versos? Vamos ver, ó. Uma, duas, três, quatro. Tem quatro versos. Essa quadrinha, o segundo verso rima com o quarto verso. Vamos ver, ó. Um, dois. O segundo tá rimando, ó. Melado. E o último, ó. Calado. Tá rimando, né? A Pró até sinalizou ali pra ajudar você. Então, tá rimando. Então, tem todas as características da quadrinha. E ainda diverte a gente, né? Ó, lá no fundo do quintal tem tacho de melado. Quem não sabe cantar verso é melhor ficar calado. E aí a gente pode brincar, né? Como é que vai brincar com a quadrinha, com essa quadrinha? É fazendo desafio pra ver quem fala mais rápido, né? E aí vai tentando. Às vezes é difícil porque a palavra embola um pouquinho. Mas se você tentar, você consegue. Então, a palavra melado rima com calado, né? Que rima com cadeado, com dado, né? Então, a gente tá vendo que tá rimando também. E aí a Pró, da mesma forma que a Pró fez lá com a dorinha, lembra que não basta só ler, a gente tem que entender o que tá lendo, né? E vocês sabem o que é um tacho, por exemplo? Porque quintal, a Pró sabe que todo mundo sabe, né? Mesmo quem não tem quintal em casa, sabe que é um quintal. Mas e um tacho? Você sabe o que é um tacho? Ó, ó o tacho aqui, gente, ó. É uma panela, é uma panela de... Ou de... Pra eu esquecer o nome. Tem de aço, né? E inox. Tem tacho de diversas formas. Quem gosta aí de comer é acarajé. A baiana do acarajé, ela tem um tacho, né? Pra fritar o bolinho do acarajé. A mamãe, a vovó, a titia. Quando faz o doce de leite, geralmente lá na roça, no interior, faz o doce de leite delicioso num tacho, numa paneluna, assim, ó. Tem gente que chama de caldeirão, né? Que é essa panela, que ela é bem pesada, viu? Muito pesada. E mais faz uma comida delicioso. E aí, ó, melado. Que a Pró colocou aqui, ó. Ó o melado que é. Que é, né? O nome já lembra um pouco. Mel, lembra o mel, né? Mas, é, sabe o açúcar, a rapadura, né? Quando a gente, ela tá sendo feita, né? E ela fica, e aí se você derreter a rapadura, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar com um líquido parecendo o mel. Mas não é o mel, realmente, né? Porque o mel é fabricado a partir das abelhas. E o melado não. Tá certo? Só pra vocês entenderem. E aí tem outra quadrinha que eu trouxe pra gente também ver as rimas. Tá certo? Vamos lá, ó. Não há tinta nessa rua. Nem papel nessa cidade. Caneta que consiga descrever minha saudade. Olha que linda essa rima. Vocês conseguem ver as características dessa quadrinha? Vamos lá? Vocês que vão analisar ela sozinhos agora. Quero ver quem tá aí. De olho na atividade. Ó. Essa quadrinha, ela diverte a gente? Diverte, né? Ela toca a gente, emociona a gente? Sim. Próxima pergunta. Ela tem quatro versos? Conta aí na tela. Quantos versos tem essa quadrinha? Conta aí, ó. Tem quantas? Fala bem alto. Tem quantas? Quatro. Muito bom. E ela tem rima? Tem palavras que terminam com a mesma forma? Olha aí pra tela, né? A Pró já deixou em vermelho só pra lhe ajudar. Mas a próxima vez a Pró não vai deixar, não. Quero ver quem vai estar esperando. Então, tem rima, né? Então, aqui a gente percebe que essa palavra, ó. Cidade. Rima com saudade. Certo? Cidade, saudade, idade, mocidade, né? Todas terminam com o mesmo som. Tá certo? Continuando ainda nas quadrinhas, ó. Eu vou ler uma quadrinha aqui pra vocês. E eu quero ver quem tá esperto aí. Antes, né? Olhem esse desenho aqui. Ele lembra uma história infantil que eu acho que vocês conhecem. Uma menininha que tá com uma cesta de comida que usa um gorro vermelho, né? Uma manta vermelha com gorro. Como é o nome dessa história? É a Chapeuzinho Vermelho. Vocês lembram a musiquinha que ela canta na história? A quadrinha, né? Que ela canta na história. Vamos ver, ó. Será que é assim a quadrinha que ela canta? Levar esses doces pela estrada fora pra vovó doente Eu vou bem contente. É assim a... A quadrinha que ela canta? Que a Chapeuzinho canta? Não, né? Vamos ver a estrutura. Olha só. Aqui tá rimando o terceiro com o quarto verso. Ó, doente rimando com contente. A gente viu que geralmente rima o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, né? Então, aqui já ficou diferente. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que tá errado só isso? A estrutura? Não. Mas, quando a Proleu, vocês conseguiram ver que tava meio sem sentido? Ó, levar esses doces pela estrada fora pra vovó doente eu vou bem contente. Não tá, né? Muito organizadinho, não. Tá meio bagunçado. Tá meio bagunçado mesmo, né? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês porque eu sei que vocês são meninos e meninas muito sabidos e sabidas pra gente arrumar essa quadrinha. Certo? Na ordem certinha. Então, vamos lá. E aí a Pro colocou a pergunta mas a Pro tá querendo conversar logo com vocês. Ela não está organizada, né? De fato, ela tá toda bagunçadinha. E vamos arrumar agora. Ó, levar esses doces pela estrada fora para a vovó doente eu vou bem contente. Então, a gente já sabe que não está organizado. Então, vamos organizar? Vamos lá? Qual é o primeiro verso dessa quadrinha? Vocês acham que é o primeiro? Qual é o primeiro? É levar esses doces pela estrada fora para a vovó doente ou eu vou bem contente? Pela estrada afora. É o primeiro verso da quadrinha. Então, começa, ó. Pela estrada afora. Qual é o segundo verso? Pela estrada afora o quê? Ó, é a segunda aqui, ó. Eu vou bem contente. Então, vamos lá. Junto com a Pro leu um e o dois, ó. Pela estrada afora eu vou bem contente. Bem contente fazer o quê? Levar esses doces. Ó, o três. Levar esses doces. Percebem que já está ganhando um pouquinho mais de sentido? Está ganhando mais sentido a arrumação das palavras, né? Não basta só colocar as palavras de qualquer jeito. Elas precisam ter um significado, um sentido, né? Para as pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer. Então, pela estrada afora eu vou bem contente levar esses doces para quem? Para a vovó doente. Então, o quatro é esse aqui. Vamos organizar de outra forma que aqui ainda está bagunçadinho. É para colocar os números para ajudar. Ó, um, dois, três, quatro. Mas a gente precisa organizar o texto. E vocês gostam de corrigir a atividade de vocês? Me contem aí. Tem criança que não gosta de usar borracha. Mas a borracha é necessária. Então, se tiver errado, tem que apagar. Fazer de novo faz parte, viu? A pró, que é adulta, a pró usa borracha bastante. Porque faz parte do aprendizado a gente apagar. Então, vamos lá. Primeiro, ó. Pela estrada afora, eu vou bem contente levar esses doces para a vovó doente. Agora, o nosso texto ficou organizado. O que é que vocês acham? Ficou, né? Agora a gente consegue entender por onde é que a gente vai, como é que a gente vai por essa estrada, fazer o que nessa estrada, e a gente vai levar para quem, né? Então, tem todo um sentido, tá certo? Então, ó, pela estrada afora é o um, eu vou bem contente, é o dois, levar esses doces, é o três, para a vovó doente. Vamos ver a rima, ó. O que é que está rimando aqui? O segundo e o quarto verso, ó. Contente. Está rimando com doente. E quais outras palavras rimam com essas aí que estão rimando na quadrinha? Ó, contente, doente, tente. O que mais? Acho que é só, né? Acho que é só. Patente, né? Então, essas palavras estão rimando, certo? E aí, ó, a gente pode, será que a gente pode? A gente já viu que não ficou organizado, e aí a prova vai fechar aqui para a gente entender. A gente pode colocar o primeiro verso da quadrinha embaixo, né? Se eu colocar aqui, ó, o pela estrada, eu colocar aqui embaixo, e começar pelo eu vou, ó, eu vou bem contente, levar esses doces para a vovó doente pela estrada fora. Ficou, né? Estranho o texto. Então, a gente não... Às vezes, a gente consegue arrumar a frase de uma forma para ficar legal. Outras vezes, não. Então, aqui, o sentido é esse. Ó, pelo estrada fora, eu vou bem contente, levar esses doces para a vovó doente, né? E aí, a gente já organizou toda a quadrinha de uma forma que ficasse coerente, tá certo? Então, a dica de hoje, né? Para a gente finalizar e fazer essa retomada do que nós estudamos é que a gente usa... Nós já vimos em aulas anteriores que a gente usa o alfabeto, a gente usa as letras para escrever palavras e que com as palavras nós formamos as frases, nós formamos os textos, né? E tem textos de diversas formas. E nós precisamos refletir sobre esse sentido, o significado das coisas. Então, como a Pró falou antes, né? Vocês precisam também aprender a ler o mundo que está à volta de vocês. Então, quem fica só no joguinho do celular, quem fica só fazendo um tipo de coisa, não vai aprender, né? Vai deixar de aprender alguma coisa. Então, a gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa, né? Então, ler livros, assistir aulas bacanas, né? Ouvir música, ouvir música que tenham letras bacanas, né? Dançar, desenhar, pintar e brincar. Que isso tudo vai ajudando a gente, né? Vai ajudando o cérebro de vocês a aprender muito mais coisas. Combinado? Então, se vocês fizerem isso, vocês vão ficar lendo bem rapidinho. Tá certo, gente? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tá certo? Um beijinho da Pró. Até mais e tchau, tchau. Tchau. Tchau.